A tempestade vai até o espaço. Foi isso que ele quis dizer com o ciclone cósmico. Apesar de ser divertido, cabeça, você testemunhou demais. Mas nós não estamos com raiva, porque nós, climáticos, não sentimos raiva. Nós vamos acabar com você. Acabar? Eu ainda nem comecei. E o que vocês têm contra emoções, hein? Emoções são inúteis e fracas. Não podemos tolerar incertezas e elas são imprevisíveis. São mesmo, né? Igualzinho ao clima. Beleza, palhaços do tempo. Podem vir. Aposto que não esperavam essa resposta. O quê? Como quiser, então. Inevitais. Fraco e imprevisível. Foi só um ventinho. Sacou? Ventinho, um sopro, piada de clima. Então, foco! Foque você, chupau. Finalmente, parece que vocês estão se emocionando, hein? Eu disse ao conselho que você estava muito emocionado para essa missão. Emocionado? Eu? Foi você quem decidiu iniciar a fase 2 do plano adiantada, como um bebê. Poxa, seria bem chato se os robôs lógicos irritantes tentassem acabar comigo agora, antes de eu conseguir tocar nesse sinal vermelho gigante. Irritantes? Não somos irritantes. Você é irritante. Eu não ouvi nada que vocês falaram, mas parecia muito irritante. Opa! Por essa eu não esperava. Eu me arrependo de cada minuto da minha existência. Eu diria que amo vocês. Se tivesse emoções, mas eu não tenho. Nos veremos de novo um dia, humano! Você não derrotou os climáticos para sempre! Você não derrotou os climáticos para sempre!